Ai, será que estamos fazendo isso do modo errado? Não procurem as soluções, elas irão encontradas. É que eu estou com um homem impressionado. O filho começou a doaz, ele vai arrebentar e ficar nervoso. Ai, vai que é louco. Não, não, não. Não, ele pode estar certo. Ei, aqui. e se isso não funcionar então todos nós vamos morrer o que é bem possível meu plano só vai funcionar se todos participarem olha só se o seco não voltar procure uma pessoa legal para cuidar de você olha só eu sou um homem muito saboroso vamos lá tem uma bicicleta venha experimente você vai gostar vamos vamos estou perdido e aí olha só não Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Foi muito diferente. Ah, eu protesto. Foi uma coisa que acabou tudo bem. Tá. Como agradecimento pelo trabalho de pavo, não tão mal sucedido, e agradecendo por ter recuperado este nosso lugar e trazer de volta a nossa roda gigante, eu gostaria de presenteá-lo com uma nova escova de dentes. Você pode usar a velha para tigela e esta para os seus dentes. Ah, Ricardo, eu estou impressionado. É tão bonito, Erick. Não precisava. Não, não. Não precisava. Agora... Eu me esqueci de um pouco. O que é isso? Ah, então... Agora vamos praticar nossa música. Um, dois e três. Protesto. Olha, eu queria muito começar no quatro. E quem é a favor de quatro? E um, e dois, e três, quatro. Não! O que é isso? 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 O que é isso?